O Pato Futsal recebeu o Blumenau no ginásio Dolivar Lavarda. Para o Pato, a chance de manter o lugar entre os oito melhores. Já para os catarinenses, um jogo importante para manter a esperança de classificação para as oitavas de final. No primeiro tempo, um confronto equilibrado. O Pato tentando a iniciativa, porém teve dificuldades na hora de fazer o gol. O goleiro Del Duque ia aparecendo com grandes defesas. O Blumenau, quando chegava, não oferecia perigo à meta do goleiro Johnny. Assim, o primeiro tempo terminou em 0x0. Na segunda etapa, o mesmo ritmo. O Pato foi conseguir o gol só quando o Blumenau teve uma expulsão. Com um a mais, Tom tentou e na sobra, Du Du fez 1x0 o Pato. Depois, outro jogador do Blumenau foi expulso. Pato no ataque, quando o Joey chutou, a sobra de novo para Dudu. Oportunista, o camisa 14 fez o segundo dele. 2x0 o Pato. Em contra-ataque, jogada de Joey e Duduzinho, que serviu Joey, anotando o terceiro do Pato. Na reta final, o Pato aproveitou os espaços. E no contra-golpe, Zé Marques avançou e encontrou Joey para fechar o jogo. Segundo de Joey na partida. Resultado final, Pato futsal 4, Blumenau 0. Pato em sétimo na tabela com 33 pontos. E o Blumenau em décimo nono com 17. E o Blumenau em décimo nono com 17. E o Blumenau em décimo nono com 17.